Fala nação Tricolor, Tom Bahia aqui na área, bora falar de Bahia, contratação, pintando e já tá repostando tudo do Bahia nas redes sociais, já escancarou já pra todo mundo. Temos um Tricolor campeão, temos um Tricolor campeão, vocês vão saber quem é. E velho, outra coisa, vamos falar também, dar uma rápida pincelada sobre a SAF. Afinal de contas, tudo indica que já estamos nos últimos detalhes. Bom, mas antes de mais nada, sendo todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da nação Tricolor. É onde você fica sabendo sempre de assuntos relevantes do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar pra você ficar sabendo de conteúdos sempre importantes do nosso Tricolor. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, assiste o vídeo até o final. E se você gostar do vídeo, volte aqui, deixe seu like, deixe seus comentários. E se puder também, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, beleza? Mas chega de muita enrolação e bora falar de Bahia, que é isso que a gente quer saber. Antes de mais nada, eu quero dar os parabéns aqui ao nosso Tricolor campeão, Ebert Willian, é murro na cabeça. Ebert foi campeão, vou deixar aqui os stories dele. E você sabe como é, Ebert é Bahia doente, Bahia doente não, Bahia saudável. E o cara colocou lá nas redes sociais dele, triunfo. A gente sabe, né, velho, que isso aí é a marca registrada de quem torce pro Bahia. Parabéns, Ebert, e tem muito mais coisas pra vir ainda aí, porque você é um cara muito promissor e já é campeão. Tem muita coisa pra vir ainda nesse, no seu futuro aí, velho. Você é um cara muito batalhador e merece, merece muito mesmo. Bom, vamos falar agora sobre SAF. Belitane falou, deu uma rápida entrevista, onde ele foi novamente perguntado sobre a SAF. E ele falou, velho, sobre últimos detalhes jurídicos. Falou que tem equipe de advogados conferindo linha por linha, vírgula por vírgula, e tem que realmente ser assim, porque é algo que é pra mudar a história do nosso clube. Então tem que ter todo o cuidado, vários advogados olhando detalhes por detalhes. Eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês ouvirem e assistirem da boca do próprio Belitane, ele falando sobre isso. E após esse vídeo, eu volto aqui pra falar sobre Ítalo, nova contratação do nosso tricolor. Valeu? Então, assisto aí que eu volto aqui. Embora sem perguntar isso, o torcedor pega alguma novidade com relação à SAF? Cada dia, um passo à frente. Mas a gente está com muito... Não, não é isso. Eu não vou dizer que está na reta final, porque já tem até figurinha minha dizendo reta final já. Então, assim, a gente já pagou a primeira parcela do Opportunity, então isso está superado já, não é mais esse tema. Não existe mais nenhum tema grandioso que impeça a apresentação dessa proposta. A gente está, de fato, em temas jurídicos, já num detalhamento jurídico, por segurança, que a gente precisa revisar tudo que precisa ser revisado, passar para mais de um, de todos os advogados da nossa equipe. A gente tem cinco, seis advogados de alto nível dentro da nossa equipe. Eles também têm advogados de alto nível. Então, o que a gente está nessa reta final é advogados. Hoje, por exemplo, foram cerca de dez horas de reunião entre advogados, exatamente buscando o melhor entendimento possível, lembrando que é um negócio para a vida inteira. Então, a gente tem que fazer com o máximo a cautela. Voltei, voltei aqui para a gente falar agora sobre mercado da bola. O nome do momento, Ítalo. Ítalo é jogador do Bahia, deve desembarcar aqui agora, já na segunda-feira, por esses dias aí. E por que eu estou dando essa certeza toda? Primeiro, porque Bará trouxe a informação, e Bará é um cara que tem muita credibilidade. Segundo, o vice sempre, a gente sabe disso. Terceiro, que Ítalo já está repostando nas redes sociais dele, tudo relacionado ao Bahia. Eu vou falar aqui, acompanha aí comigo. Inclusive, um vídeo que eu fiz hoje no Instagram, falando sobre ele, aonde eu particularmente aprovo essa contratação. Certo? Ele também repostou o que eu coloquei no Instagram. Então, eu acho que está muito claro que o negócio já está fechado. Ele deve estar desembarcando em Salvador na segunda-feira, na terça, no máximo, acredito. E eu trouxe também, além disso, trouxe alguns números de Ítalo. Aliás, antes de trazer os números de Ítalo, bora repercutir essa chegada de Ítalo ao Bahia, aonde alguns torcedores do Bragantino não gostaram. Inclusive, a central do Bragantino, que é um Twitter, é uma página relevante sobre o Bragantino, eles fizeram, twitaram o assunto e colocou lá. Vou deixar aí para vocês olharem na tela. Ítalo, mesmo com 34 anos, era um dos melhores jogadores do Red Bull Bragantino e um dos artilheiros da temporada. Não tem lógica emprestar ele para o Bahia. Não entendi, foi nada. E aí, alguns seguidores lá da página repercutiram, falando que... Teve um torcedor do Bahia, inclusive, que perguntou sobre se era bom e tal. Eles responderam. Vou deixar aqui também para vocês. E embaixo, se vocês olharem, tem um torcedor do Vasco que entra também na conversa e o torcedor do Bahia responde do melhor modo baianês possível. Leiam aí, porque eu achei muito engraçado. Valeu? E para finalizar esse vídeo, eu trouxe números de Ítalo, números que eu achei bem interessantes. Inclusive, eu fiz uma postagem no Twitter sobre isso aí. Fiz uma enquete perguntando se a galera gosta ou se a galera não aprova essa contratação de Ítalo. Nesse exato momento que eu estou fazendo o vídeo, eu coloquei lá, fiz a enquete e a maioria, 71%, está achando que é um reforço. E os números de Ítalo que eu vou trazer aqui para vocês, vou colocar na tela também aí, junto com a enquete, que eu acabei de fazer, certo? Foi feito agora, nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Número de Ítalo, Brasileirão 2022, 11 jogos, 3 gols. Libertadores 2022, 6 jogos e 3 gols também. Brasileirão 2021, 30 jogos, 12 gols e 3 assistências. Sul-Americana 2021, 13 jogos, 2 gols e 1 assistência. São os números de Ítalo até o momento. Outra coisa que é importante a gente lembrar, Ítalo, ele veio sendo pouco aproveitado lá no Bragantino, ele teve uma contusão, uma inflamação, um calcanhar, se eu não me engano, estava no departamento médico e está em fase de transição, aquela fase onde o jogador já está recuperado e está voltando para o gramado. Então, Ítalo está chegando no Bragantino nessas condições, não é nenhuma lesão, aparentemente, nada grave, mas só em nível de informação para vocês saberem. E aí, vocês gostaram dessa contratação? Será que Ítalo vem, é reforço ou é refugio? É isso então, meus amigos, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, deixe seus comentários aí e se possível, também compartilha nos seus grupos do WhatsApp. Você é Bahia? Eu também sou Bahia, então tamo junto nessa. Fui, até a próxima. E outra coisa, feliz dia dos pais, que eu já ia esquecendo também, feliz dia dos pais. Fui lá. E aí, vocês acharam? Eu também sou Bahia, eu já sei. eu já sei. E aí,